Este acidente foi na manhã de hoje no município de Verê, na PR-475, saída para Francisco Beltrão. De acordo com informações colhidas no local, a máquina agrícola apresentou problemas mecânicos, o que teria causado descontrole e consequente tombamento. Felizmente, o motorista não ficou ferido, somente danos de grande monta na colheitadeira. O trânsito ficou em meia pista durante toda esta manhã, até a retirada da máquina pelos proprietários. Obrigado.